Como surgiu o nome do seu bairro? Pega tequilinho ta fazendo isso, bem quietinho jogando Bota esse menino pra estudar Estudar pra que? Pra que sim ó, minha filha estudou, estudou, hoje ela é professora Hein? É Tá grande hein? Linho ó, eu não quero você mais um dia todo jogando bola não Você vai estudar, você ta ouvindo? Vou estudar não Vai estudar sim Vou não Você tem que procurar um futuro pra sua vida Futebol Futebol não dá futuro a ninguém não E eu vou estudar pra que? Oi abestalhada, abestalhada, desculpa A filha de Jurema, estudou, hoje é professora E você sabe do Tec Neymar? Minha professora de matemática E professora ganha quanto? Eita professora ganha, sabe quanto? Pega, você pega o salário, oitocentos, aí tem duas gratificações e três descontos Quinhentos quanto por mês, quinhentos? Todo mês garante quinhentos Você vai dar no Tec Neymar ganha? Sim, aí você vai chegar ao nível de ganhado Ah não, porque eu não faço nada É, vem aqui, aí com esse posto de física aqui menino Com esse puxa aqui, você jogar futebol No máximo você vai jogar Totó Como é homem? É, vem aqui, aí com esse posto de física aqui menino Com esse puxa aqui, você jogar futebol No máximo você vai jogar Totó E assim surgiu o nome do bairro, Totó Como surgiu o nome do seu bairro? Tchau Tchau Tchau